Música Inclusive ele tentou seguir a carreira do pai, mas não conseguiu. Mas ele quis fazer a experiência da agronomia, mas não deu certo. Quando ele fez o primeiro semestre, ele viu que... E daí ele argumentou que gostaria de mudar de curso. Eu achei um absurdo que ele tinha tirado vaga de outros alunos. Tinha feito essa despesa com dinheiro público de um semestre, de um ano, e botava perdido. Mas ele se manteve firme e foi, decidiu. E a gente temia também pelo futuro, né? Que agrônomo, na época, havia mais oportunidades de trabalho. E até hoje eu acho que o jornalista, mais concretamente, diante da realidade do país. Como ele sabia que a gente não queria que ele tirasse jornalismo, ele pegou uma mesadinha dele, fez um cursinho escondido. E eu fiquei sabendo que ele passou no vertibular para jornalismo. Eu estava lá em São Francisco, a trabalho, ouvindo o rádio, deram os alunos que tinham passado no concurso de jornalismo, né? Então, entrou, né? E a mãe dele ficou furiosa, né? Nós nos terminamos amigos mesmos, foi na quarta série. A gente tem uma passagem, assim, de um coleguinha que sentava perto. E eu mandava esse coleguinha sentar e levantar. Sentar e levantar. E eu e o Marcelo, a gente dava muita risada. Então, a gente começou assim, depois fazendo trabalhos juntos. E fomos até toda a vida escolar, a gente esteve junto. Depois da faculdade, a gente se separou. O Marcelo me contou que a gente foi colega desde o Jardim. Eu mostrei uma foto, eu e a Mariane juntas, numa foto de turma. Ele ficou chateado que não estava na foto, mas que era nosso colega. E ele é uma pessoa que sabe muito, assim, ele é muito cuidadoso com a infância dele. Eu acho que com todas as lembranças dele. Porque ele está sempre procurando os amigos e mantendo os mais queridos por perto. Eu imagino que isso seja também com outros de outras fases, como de faculdade, enfim. E a gente formava um quarteto, né? A Pathy era eu, o Marcelo, a Pathy e a Mariane, que não está aqui hoje. Mas, então, tudo que era trabalho, a gente sempre fazíamos juntos. Essa característica que me chamava a atenção de que ele era muito tímido, na realidade eu acho que ele era um observador das pessoas, né? de nós todos, da vida escolar. Porque ele é um contador de histórias, né? Ele é uma pessoa que presta muita atenção no outro. Ele acredita nas pessoas. Ele é um romântico em relação à vida, assim. E ele é apaixonado pelas histórias das pessoas. A gente tem que lembrar a época, quando ele era pequeno, foi a época do regime militar, né? E a gente tinha uma posição muito clara a respeito da situação do país na época. E se conversava isso, nós tínhamos grupos de amigos aqui que a gente discutia o que fazer numa situação naquela. E a gente ficou envolvido, inclusive, em alguns casos que não convinha muito, né? Para a época, o regime da época. E ele acompanhou tudo isso. Então, ele teve, assim, ele sempre ouvia com atenção todas as atitudes da gente. E, desde cedo, né? Ele começou no colégio centenário, ele participou do diretório. E, depois, quando entrou na universidade, no diretório acadêmico, num movimento muito... Quando começou a abertura democrática no país, envolvimento dos estudantes, sempre foi, teve na cabeça das discussões e desse movimento todo, né? Quando ele estava cansado de brincar, cansado de estudar, cansado de... Ele descansava lendo. Então, ele sempre foi um grande leitor. Então, eu acho que essa atitude dele de ler foi o que fundamentou essas outras determinações que ele teve na vida. Eu acho que a escola, o centenário, que na época era uma escola que proporcionava a participação democrática e comprometida dos alunos. Tinha uma assembleia semanal e, nessa assembleia, então, eles discutiam as questões da vida da escola e da vida do país, desde pequenos. Então, eu acho que isso também foi uma coisa, além dessa vivência na família, dessa leitura que ele fazia, eu acho que essa experiência que ele teve na escola foi uma coisa que ajudou muito. Quando tinha as Olimpíadas centenaristas, metodistas, né? Nossa, o Marcelo sempre se destacava na oratória. Podia saber que ele ia e que ia trazer alguma premiação, ele trazia. Então, como ele foi nosso colega a vida toda, ele sempre foi o líder da turma. Estava o Marcelo na turma, é ele o líder. A direção da televisão em Membuí, na época, hoje a nossa RBS, me solicitou que eu indicasse se eu tivesse alguém que pudesse trabalhar na televisão, que pudesse fazer o papel de repórter. E eu disse, olha, tem um aluno lá que vai, de cara, vai agradar e tem muito potencial, que é o Marcelo Canelas. E pelas informações que eu tenho, depois me confirmaram, ele foi, fez um teste, não precisou repetir o teste, essa informação que me deram, não é? E depois, daí fez uma carreira muito brilhante na televisão, que hoje, com prêmios, reportagens especiais e com prêmios praticamente em todas as atividades que ele produz, reportagens especiais, ele tem se consagrado como um grande repórter. Mas eu acho que o que é característico também, que eu acho que é importante, é que se diz que não se deve perder a dimensão da aldeia. Eu acho que o Marcelo consegue ter essa característica. Primeiro tem um pensamento que diz, grande homem é aquele que nunca perdeu o seu coração de criança. E a outra é, se quiseres cantar a tua aldeia, cantar o mundo, canta primeiro a tua aldeia. E o Marcelo consegue ter essa característica. Nas andanças por aí, pelo Brasil, pelo mundo, por onde ele gasta a sola dos sapatos de jornalista, ele faz questão de deixar uma pegada com uma poeirinha santamariense. A cidade está nele. Está muito viva nas memórias da infância, nas vivências da adolescente, está muito bem marcada nos seus projetos de futuro e principalmente está no presente, está nesse interesse pelas coisas daqui, pelos assuntos de Santa Maria. Ele é uma pessoa que, para mim, tem o interesse exatamente nessa relação que ele tem com Santa Maria. Ou seja, de ser alguém que escreve e produz e na sua produção ainda mantém uma relação com a cidade. É interessante de observar, do ponto de vista teórico, que o Walter Benjamin fala da origem do narrador moderno a partir do narrador oral. que, das narrativas orais, existiam dois narradores. Aquele que ficava na aldeia e, por ficar na aldeia, ele acumulava a memória e tinha história para contar exatamente pela memória do lugar. E o outro narrador é aquele que viaja, aquele que traz novidades para a aldeia porque ele viajou e conheceu outros lugares. E o Marcelo parece que concentra as duas coisas. Quem conhece o Marcelo, quem conhece especialmente o que ele reflete nas suas crônicas, nas suas reportagens, é exatamente esse sentimento, eu diria um pouco, de não ter perdido o seu coração de criança. Porque ele é capaz de pegar detalhes, assim, que as pessoas não se dão conta e transforma aquilo com poesia, não é? Com sentimento, com encantamento, com estranhamento da arte. Ele faz aquilo porque, na verdade, ele tem um sentimento. Ele não perdeu exatamente esse seu coração e não perdeu também esse seu lado, vamos assim dizer, de território, de pertencimento, que eu acho que é uma das coisas mais importantes e que, lamentavelmente, faz muita falta hoje. O cronista é uma espécie, assim, que tem o seu eu de utilidade pública. Ou seja, ele pensa alto, tem capacidade de elaborar um texto que produz encantamento, seduz por isso, mas as verdades expostas numa crônica são as verdades mais que atingem o coração do que, na verdade, mentes. Por esse viés é possível que tanto Canelas ou qualquer outro cronista que tenha essas habilidades e, como ele tenha afeto e interesse pela cidade, que o seu texto possa, de alguma forma, mobilizar as pessoas. Não é apenas a competência técnica do Marcelo, que eu acho que é referência, mas o tipo de abordagem, o tipo de tratamento que ele dá para as matérias, que eu acho que é cada vez mais importante, essas matérias de cunho social, né? Essa visão que ele tem da sociedade, da desigualdade brasileira. Eu acho que ele sempre tenta, de alguma maneira, explorar isso, né? E sem fazer um elogio à pobreza também, né? Tratando, assim, a questão da desigualdade e da pobreza, pelo menos as que mais me chamaram a atenção, não é? Com o realismo, né? Sem mascarar os fatos, né? Então, eu acho que a referência é de um jornalismo de cunho social, que eu acho que é uma coisa difícil de se realizar. Tanto que esse tipo de jornalismo fica com a categoria de especial, né? Quer dizer, ele é um repórter especial, porque ele tem tempo de fazer as matérias, ele tem tempo de fazer pauta, né? Isso deveria ser a regra, e não a exceção. O curso de comunicação era muito marginalizado na época, a gente estava em plena ditadura militar, então o curso de comunicação não tinha preferência por ninguém, pelo contrário, né? E a gente tinha várias questões em pauta no dia a dia, como possibilidade de fechamento do curso, né? Como não conseguir materiais que a gente precisava trabalhar, e o diretório que a gente estava participando, ele realmente congregava isso e levantava, defendia isso, né? Defendia que os estudantes tivessem capacidade de se expor, de se pronunciar, de se expressar, né? Essa era a função principal do curso, e acho que o diretório fazia isso muito bem, né? E era ali que nós estávamos inseridos. E tanto que o diretório acadêmico que a gente tinha, não tinha um local específico, um local físico, né? Não tinha uma sala para a gente, não tinha um espaço. A gente transformou o hall do prédio, né? Num diretório acadêmico. A gente riscou o chão com um giz, pintou com um guacho, botou um mural na parede, e disse, olha, agora o diretório acadêmico aqui, e a gente tomou ali o nosso chão, o nosso espaço. E dentro desse contexto, assim, uma coisa que é interessante, que eu vejo, assim, que a gente herdou, do diretor anterior, da turma anterior, uma turma muito corajosa, né? E muito competente, aliás, que foi a questão da Feira do Livro, da gente assumir uma Feira do Livro. Além de assumir uma Feira do Livro sem experiência nenhuma, a gente assumir uma Feira do Livro sem recurso nenhum. A Feira do Livro era feita na cara e na coragem, era feita por amor, por garra, por sentimento. E isso é muito interessante, né? Porque a gente tinha todo tipo de dificuldades, né? Desde conseguir passar, a gente conseguia, os livros eram consignados, a gente não conseguia comprar os livros, né? Tudo vinha de uma maneira bem difícil, né? A Universidade ajudava com o que podia ajudar, mas não tinha um suporte. A cidade não tinha um suporte, ninguém tinha um suporte. Mas era um evento querido, né? Toda vez que a gente fazia o evento, o evento tinha uma grande repercussão. E era um momento bom de ter acesso à informação. Uma época que não tinha internet, que não tinha nada, a gente comprava um livro pelo correio e demorava 60, 90 dias para chegar. Uma oportunidade de ter na cidade uma Feira do Livro montada com opções de editoras nacionais, era um momento muito interessante. E ainda a gente conseguia vender isso com desconto, que isso era acessível, era uma promessa mais acessível que a livraria tradicional, né? Então, acho que isso foi bem marcante. Eu acho que isso tem muito a ver com o que está acontecendo agora. Eu acho que essa homenagem ao Marcelo, essa questão de ele ser o patrono da Feira, resgata esse período, resgata essa ligação que a gente tem do que a gente começou lá atrás, né? E que foi uma semente, foi um trabalho pequeno, né? Mas que mantido até hoje, né? A Feira sobrevive até hoje, existe até hoje, né? E eu acho que essa homenagem, além de essa homenagem ao Marcelo, que eu acho que é super merecida e ele tem toda a razão para estar sendo homenageado, também, de uma certa maneira, homenageia aquela turma, aquele pessoal que estava lá, né? Contribuindo e que fez nascer a Feira e que fez ajudar a Feira e que fez acontecer. Então, acho que isso é super importante. Eu não saberia dizer quando, desde muito tempo, a convicção de agir pelo fomento da cultura de Santa Maria. Lá num determinado momento, a decisão de comprar um espaço, de comprar um prédio, uma casa, que pudesse abrigar uma iniciativa que gerasse mais cultura para Santa Maria. Depois de outros olhares, a convicção, ele tinha certeza de que aquele espaço ali é que seria o espaço que se tornaria uma referência de cultura em Santa Maria. Assim surgiu o Sobrado. Ele tem uma humildade dentro de si porque a relação da TV Ovo com ele começou de um simples e-mail onde a gente convidava ele para participar da Feira do Livro, num debate sobre memória e patrimônio que fazia parte das comemorações dos 15 anos da TV Ovo. E ele prontamente aceitou, veio para cá, participou do debate, que foi rico, e de que como a comunicação e o jornalismo podem dar foco para temas que são esquecidos e, no caso daqui da cidade, esse esquecimento com a memória que, por vezes, tem. E é uma das coisas que a TV Ovo trabalha. E a partir disso, então, essa relação só aumentou. Marcelo é um grande provocador, incentivador das coisas que a gente faz, mas, principalmente, provocador. Provocador para gerar conteúdo, para gerar discussão, para gerar debates e provocador para gerar um espaço de formação, de ensino, que é o Sobrado Centro Cultural que a gente está trabalhando para poder fazer com que a cidade tenha mais esse grande centro de formação, de jornalismo, de comunicação. É o começo de um sonho, de um sonho de construir um espaço público em que a comunidade se reconheça nele, em que seja possível contar as histórias da comunidade, as histórias da cidade, em que se reflita sobre que tipo de cidade nós somos, em que se discuta os nossos conflitos, em que a gente possa criar histórias e narrativas sobre os nossos dramas, em que seja, enfim, um espaço de convivência, e de contato solidário entre pessoas que convivem em comunidade. Sobre o que escreve um sujeito que é, ao mesmo tempo, um repórter peregrino e um cronista provinciano? O Marcelo não mudou muito desde que ele começou a ficar gente até hoje, no sentido, assim, de ser uma pessoa amiga, alegre, inteligente, não é? Sempre preocupada com as coisas da família e, sobretudo, fortaleceu muito uma ética no trabalho, no modo de proceder da vida pessoal e de trabalho. então eu acho que desde pequeno ele tinha essa linha nas atitudes dele e chegou onde ele chegou. Ele é um filho maravilhoso, é um filho, embora distante, é um filho presente, cuidadoso, ele participa de toda a vida da gente aqui em Santa Maria e mesmo à distância, porque ele está sempre atento àquilo que a gente está vivendo. Então, acho que o grande orgulho, claro que o orgulho é profissional, pelo profissional que ele é, mas principalmente pelo filho bondoso, presente, acolhedor, amigo, alegre, quando ele chega em casa é uma alegria, a gente sente muito falta até hoje, eu sinto muito falta, assim, desse convívio diário, mas é bem compensado nas vezes que ele vem. Esse caderninho aqui é uma preciosidade, porque aqui a gente, naquela época, a gente fazia os tais dos questionários, então, na verdade, assim, a gente fazia para saber quem era o namorado, a intenção era essa, mas aqui agora, vendo com a Pathy, a gente viu preciosidades do Marcelo aqui, então, vamos mostrar um pouquinho, Pathy. Eu acho umas coisas bem significativas. do que ele já respondia naquela época, a gente tinha 13 anos daqui, vamos ver, ah, esse aqui, como você é em geral, sou tímido com quem não conheço, imprevisível, simples, amigo e nervoso quando o Internacional joga, sim, porque ele é fanático pelo Inter, Imprevisível. A Pathy é gremista, eu sou do Inter, e a Mariane também era do Inter. se ele se dedicasse na época ao futebol, ele seria tão ou melhor sucedido que no próprio jornalismo, ele jogava muito bem o futebol na época, mas aí não deu na carreira dele. Ele chegou ao segundo grau já como titular da equipe de futebol do colégio, então nós, como nós tínhamos essas Olimpíadas metodistas, que isso para nós era a Copa do Mundo, e a gente fazia os times para tentar ganhar, mas nós tínhamos uma rivalidade muito grande com o IPA e o americano de Porto Alegre, porque lá eles davam bolsa, então jogava lá na época do Marcelo, jogava o Falcão, Batista, uma turma grande e profissional que ganhava um bolso do colégio, quer dizer, jogar contra nós era uma barbada, né? Depois foi modificando, daí a modificação a gente começou a aparecer na nossa equipe de futebol, né? Bom, o Bodebola jogava bom, bom futebol, um zagueirão, eu sei que ele é colorado, mas ele é tipo esse jogador do Grêmio como é o Jeromel, ele era esse zagueirão, não levava ninguém para cumpade também, né? Na verdade, nós torcemos pelo Internacional, eu acho que o Marcelo, talvez mais do que eu, nasceu desse amor pelo Internacional em Santa Maria, e aqui nessa baixada gloriosa, né? Muitas vezes a gente veio torcer, e o Marcelo, embora seja de uma geração mais nova e mais inteligente do que a minha, mas sempre teve paixão pelo futebol. E aqui eu me lembro que vinha, no tempo de estudante, a gente vinha e torcia lá, tinha a famosa torcida Fia-Fia, que não dá para dizer toda o que quer dizer Fia-Fia, e se gritava para o pavilhão que ficava aqui, nome Pavilhão de... Entende? Era uma rivalidade entre a torcida da geral, que era feita praticamente por estudantes, não é? E contra o chamado pavilhão. Quando lotava, e o estádio sempre lotou quando teve bons espetáculos. O Internacional, depois que subiu no final dos anos 60, ou na metade dos anos 60, ele teve uma uma grande fase de bons times, de bons resultados e de futebol muito raçudo, mas também vistoso de qualificado, tanto é que consagrou gente para grandes times do Brasil a partir dessa bachada que não era tão melancólica, porque era sempre uma bachada vitoriosa. E depois, claro, cada um seguiu os seus caminhos, né? E depois nos encontramos no livro Bem-vindos ao Inferno, que é uma crônica sobre... de amor ao Internacional escrita por seis colorados, onde o Marcelo Canelas também está presente e retrata aqui já com a sua visão e como colorado, vamos assim dizer, cosmopolita, torcendo em várias cidades brasileiras, em Copacabana, no Leblon, em Ipanema, em São Paulo, Brasília, né? Um colorado não apenas decoração, mas que também externava essas qualidades através da camiseta gloriosa e vitoriosa de campeão de tudo. esse aqui, então... Ó, esse aqui, o que significa o amor? O amor é aquele sentimento que faz com que os nossos olhos só olhem para uma pessoa. Então, é bem como a Pati disse, ele era romântico, ele sempre foi querido. Ah, deixa eu ver. essa aqui, Qual? Aqui, rápido, rápido, aqui, gostaste do questionário? Sim, tanto gostei que pensei muito antes de respondê-lo. É ótimo! Tá aqui, Marcelinho, depois tu vai se pegar para ver. Tá tudo aqui anotadinho, a tua letrinha pequenininha, Marcelo, que só dê óculos mesmo para poder enxergar. Crônica Provinciana. Eu queria redar essa crônica para um canto de página, como se arrasta uma cadeira para a calçada em frente a uma casa caiada. E me espreguiçar para sentir a bafagem por uma senta de um veranico fora de hora. ver o andejar das carolas aflitas com o horário da missa, o rodopio dos peões da molecada e o movimento de fôle da saia pliçada que as normalistas usam. Será que ainda usam? Sim, da minha cadeira posso vê-las. E posso ouvir o pregão do carroceiro que sobe a lomba abarrotado de víveres anunciando as ofertas do dia. E as donas de casa correndo feito formigas apalpando as frutas e legumes que dali a pouco vão reforçar o almoço da vizinhança. Posso ver comadres trocando favores cambiando café por açúcar permutando informações domésticas e juntando pequenas fofocas ao repertório de escambos do bairro. Vejo dois armarinhos geminados o judeu e o libanês concorrendo lado a lado numa negação implícita às diferenças ancestrais que os separam. Aqui não. Aqui eles são do meu bairro. São vizinhos como eu, provincianos como eu e a minha crônica. Provincianos como a cachaça com butiá, como banana amassada com canela, como arroz com galinha da colônia. A província tem cheiro de carne de panela, de café feito no bule, de bolinho frito na banha. A província é feita de gentilezas, cumprimentos e afeições por desconhecidos que se tornam íntimos de tanto se cruzar na rua a caminho do trabalho. Aqui o medo não invade a minha casa como um trem de passageiros desgovernado. Trem? Mas que tolice é minha. As cidades cresceram e acabaram com seus trens de passageiros. Não na minha crônica provinciana. Aqui ainda estou na gare da vila à espera da locomotiva. Porque não quero viver aflito para parecer moderno. Porque mesmo no exílio da capital quero continuar morando na cidade do interior. Que minha infância aguarda, talvez mais idealizado do que real. Mas que faz com que eu sempre me reconheça quando alguém me chama de provinciano. que eu me A CIDADE NO BRASIL